Os policiais militares do 15º BPM e da 18ª CPM, quando receberam a notícia que tinha acontecido um roubo em uma propriedade rural aqui no município de Jataí, já começaram a diligenciar e fazer o cerco em todas as estradas vicinais que vinham aqui para a cidade de Jataí. A equipe do CPU do 15º Batalhão conseguiu visualizar um veículo de cor branca, é um veículo que batia com as características daqueles que tinham sido relatados pela vítima como o veículo que deu fuga para esses autores. Então a equipe conseguiu visualizar esse veículo na BR-158, nas proximidades do Hotel Termos Bom Sucesso, e já tentou fazer a abordagem. Os dois indivíduos que estavam no interior do veículo, ao perceberem que iam ser abordados, já começou a acelerar o veículo e dispensou um objeto. Os policiais, a equipe do CPU, não desistiu, continuou fazendo o acompanhamento e pouco tempo mais à frente conseguiram abordar esses dois indivíduos. Com eles foram apreendidas a grande quantidade de material que tinha sido roubado na fazenda, foi apreendida também a arma de fogo que foi utilizada, um revólver, foi apreendida também a outra arma de fogo, que de acordo com as vítimas também, foi utilizada na prática de roubo, um espingarda calibre 20, e também duas armas de pressão, além de vários outros objetos que tinham sido levados ali daquela residência. É, vale ressaltar aqui que os dois têm uma extensa ficha criminal por diferentes crimes, né? Isso mesmo, os dois já têm várias passagens pela polícia e pelos crimes diversos, roubo, furto, tráfico de droga, ameaça, então é uma extensa ficha criminal. E os dois foram liberados aí recentemente. Um deles aí foi liberado através de Alvará no mês de julho, agora de 2018, e o outro no mês de dezembro de 2017. E o Rafael, ele tinha inclusive um mandato de prisão também aberto aí contra ele. Então são duas pessoas aí que já provaram que não querem se ressocializar, não querem voltar ao convívio da comunidade e ter uma vida normal. Então esperamos aí que realmente eles possam ficar o máximo possível aí na cadeia aí, para realmente cumprir as penas necessárias e pagar pelos crimes que estão cometendo aqui do lado de fora.